E fala galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo aqui, então se você quer não ver deixa o like Era pra eu comprar a Mickey ainda, só que eu tava aqui tentando colocar pra gravar O gravador tava mudando Era pra comprar M500, boladona Vou morrer no soco aqui, que eu... Ô mano, eu sou ruim já, eu já falo já, o squad morreu também De primeira nós já morremos já Era pra comprar M500, mano, só que... O gravador deu de bugar aqui, não deu pra colocar Não deu tempo, desde o logo Vou deixar o link do canal do Gabriel aqui na descrição aqui Um amigo meu Escreva, dá moral pro caramba Ô mano, eu já falo que eu sou ruim mesmo, meu amigo Aí, pá pouquinho hein, mano? Ou nunca Tô com o cara pra cá, ó Ó o capa, moço Ó o capa, moço Tenta ganhar de virada, mano De virada dex Eu ia narrar esse vídeo, mano Eu ia narrar esse vídeo aqui Só que... Eu tô com pressa aqui na minha cidade, que eu tenho que ir ali Aí era pra eu narrar, eu não Vou jogar ao vivo mesmo, que até... Fazer a narração Se vocês quiserem que eu trago aí, rumo ao mestre aí Com vocês aí Só deixar nos comentários aí, mano E aí Vou Botar carinhão E aí O cardio. Estou sem giro. É, fodeu. Ah, meu amor, bugou tudo aqui. Estou na parte do observatório, que eu não gosto de começar a partida, velho. E só tem três no meu time, eu acho que o deles tem quatro, se eu não me engano. Eu acho. Olha o cara ali. Ele está roxado, olha o meu. Ele está botando isso aqui, velho. O cara desapareceu, né? Olha o meu. Espera aí. Tudo miado, mano. Posso ir lá para baixo. Aí o cara papou-me aqui, hein? Vou comprar um colete 3. Igual eu disse, mano. Você está vendo aí, ó. Eu não sou estudante, não. Sou muito bom, não. Eu nem jogo Free Fire e o Imômetro, mano. Eu estou sem celular, lembrando. Estou jogando o celular do Gabriel. Gabriel, o link do canal dele vai estar na descrição. Eu preciso ver. Eu estou louco aqui. O botão de mirar está muito grande, mano. O cara está na casa grande. Aí o atacumano ali, o atacumano. Tudo puxador de capa. Tudo coloca sensibilidade no seu para puxar a capa. O outro está ali, ó. Acho que eu vi ele. Com certeza não, mano. Preciso de uma escarga. Vai estar comigo aqui. Desmantar a venda aí. Aí os caras estão papando aqui. Você está louco, mano. Pegar a fama. Eu matei um. Não, dois. Peguei esse pneu aqui. O outro lado. Os caras estão lá dentro. Os caras estão lá dentro. Os caras estão conseguindo matar, mano. Boi, mano. Acho que foi aí, ó. Os caras carregou aí, ó. Os caras carregou. Só matei três. Não, nem três foi, mano. Foi dois, mano. Os caras tudo lá matou três. O vídeo está... O vídeo está gravando. Gravando. Aí eu voltei aí. Ó, mano. Esse gravador aqui não dá pra ver os minutos, não. Nem sei se o ritagrante está pequeno. Já era pra eu ter finalizado a gravação, mano. Muito tempo. Só que, tipo assim... Eu joguei uma partida, né, mano? Achei que ele está gravando. Estava falando igual retardado. Olha o que eu vejo. O treino... O gravador nem ligado está, mano. A má nota. Pegar as costas. Aí, fodeu, mano. Eu sentei na cabeça. Fodei de mano. Vocês podem perceber que minha voz está estranha, né, gente? É porque tem o quê? Quase um ano que eu não faço vídeo. Aí eu estou como se fosse meu primeiro vídeo. Bota isso aí. Saiu o carão lindo. Lembrando aí, se vocês quiserem que eu jogue ranqueado aí, é só colocar nos comentários. Aí eu joguei o máximo de ranque que eu peguei, mano, foi Diamante 3, velho. Aí eu tinha um celular ruim lá ainda. Rodava no suave. Aí agora... Depois que eu peguei Diamante 3... Aí eu tinha pegado Platinum aí na temporada passada. Eu peguei Diamante, velho. Eu comecei a jogar no tablet. Aí no tablet era ruim pra mim. Deixa eu ver se o P90 a P90 tá afinando. Vou trocar a boca ali. Ó, colete 3. Aí sentei na cabeça novamente. Então o cara tirando ali atrás, mano. O que que esse cara tá arrumando, velho? Será que eu meto o ruchadão insano? O cara domaram a casa aqui já. Domaram. Esse cara tá bugado, mano. Não tem base, não. O cara tá tirando no além. Tá 12, velho. Tá 12, velho. 12, velho. Ele sabe onde é que o cara tava, mano. Que sabe. Nós tá começando em Libras aqui, mano. Eu e o cara. O cara pro player de Free Fire aí. E trollou, mano. Aí trollou. Aí os caras pôs mais pra sentar na cabeça e comprar as colete. Pelo menos tratégio lá da parte do passado. Ah, belum. Tá. 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 Será que nós vamos ganhar giras? Com o tronco hoje, um gi, uma grana, faz um gi, mais uma grana, no caso da arma de Lidia. Vamos ver se usar uma estratégia que vai dar uma boa. Tem cara que passe. Tem cara que passe melhor que a outra, eu tô achando. E olha que eu comprei essa dúvida aqui, porque a bala do P90 tá ficando, eu comprei ela mesmo. Vou coletar um 3 ali. Com a boca ali, ó, virou ali agora, tá ligado. Tem cara que vai sem passar a B. Quase. Ó o boiá. Então galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, se inscreva-se. E é nóis. Tamo junto com a cartinha. Tchau. 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 Tchau.